Nossa equipe de reportagem registrando bastante grave da manhã desta quarta-feira por volta de 10 e 15 da manhã um acidente aconteceu na Floriano Peixoto, esquina com a Santa Bárbara esta caminhonete aqui e um veículo Gol acabaram se chocando aqui nas esquinas as informações é de que o condutor da caminhonete estava vindo pela Santa Bárbara e acabou se chocando com o veículo Gol que estava descendo a Floriano Peixoto esse é o momento em que o condutor do Gol está ali sendo retirado das ferragens a gente vê aqui que o caminhão do corpo de bombeiros, a ambulância vieram ao local para prestar esse apoio para esse resgate a gente vê agora aqui, olha, esse é o momento em que os homens do corpo de bombeiros estão fazendo essa retirada aqui, os bombeiros agora pedindo para a gente deixar aqui o local para não atrapalhar onde eles vão sair trazendo esta vítima que é a vítima que inspira maiores cuidados o condutor da caminhonete vai falar com a nossa equipe de reportagem agora para relatar o que aconteceu no momento em que ele estava vindo por essa via o filho aqui por essa via, não sei o nome dessa rua aqui e quando de repente ele entrou, não freou, ele só olhou espantado para mim foi a última cena que eu vi, daí já bateu o caminhonete freou bem, mas não foi muito em cima mesmo que ele passou acabou acontecendo infelizmente sim, um susto grande, né? mas ainda bem, eu e o meu filho de cinto, tudo certinho daí o airbag recuperou que do lado que o meu filho estava bateu feio, né? mas graças a Deus o senhor e quem no carro? o senhor e o seu filho? sim, o meu filho de 9 anos mas está bem? sim, meu filho está bem, o airbag, graças a Deus, né? primeiro, mas é, deu tudo bem o senhor estava vindo pela Santa Bárbara aqui, que é a principal sim, eu vinha por aqui e ele descia e ele estava descendo é, ele não respeitou o pare, me invadiu infelizmente, mas não é o que há de fazer, acidente é acidente, né? a gente vê que o Gol invadiu aqui, olha, além de bater nesse coqueiro aqui que está sendo retirado agora ele bateu também no muro desta residência aqui como mostra aí o cinegrafista Lucas Torres e a gente acompanhando a retirada desse homem que ficou preso ali, numa situação difícil para os bombeiros retirá-lo ele está ali já com o colar cervical um óculos também ali para proteger a vista dele e um dos bombeiros lá dentro do carro, olha, dando suporte para que ele se sentir algum tipo de dor quando for ser retirado para que ele possa então orientar os demais homens do corpo de bombeiros o sargento Marcos do corpo de bombeiros vai dar informações sobre esse acidente e como está a situação do rapaz ali agora é, nós fomos acionados, viam o 93 para ter uma ocorrência de acidente envolvendo dois veículos e segundo informações também havia uma pessoa que estava presa no carro, né? aí foi acionada outra viatura para dar suporte e chegamos ao local, encontrei uma vítima tranquila consciente, orientada a dificuldade é que ela ficou presa dentro da árvore e as ferragens do carro mas como foi uma situação mais difícil foi usado o aparelho desencarcerador para abrir a porta aí depois de aberto foi usado o aparelho é, aparelho imobilizador e foi tirado e colocado na viatura da UR e caminhado para o hospital regional Qual é a situação dele, sargento? Ele está bem, não tem nada, nenhuma fratura? Como é que está? Aparentemente está tranquilo, está orientado consciente, né? Só a dificuldade mesmo de sair do carro que foi encontrada